Olá, eu sou o Leonardo Cavalcante e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui hoje com o Richard Debois. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço aqui a oportunidade de falar e o espaço para ouvir e compartilhar as ideias. O Richard Debois é presidente da Arena Brasília, que compõe o estádio, esse complexo aqui de Brasília. E foi notícia nos últimos dias dessa ousadia em relação ao investimento em Brasília. Que ao longo desses 60 anos, Brasília ficou muito tímida em relação a investimentos artísticos e esportivos. Brasília deu certo? Vale a pena investir em Brasília? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que Brasília reúne todos os elementos para um investimento de sucesso. Brasília tem uma população bem mais educada que a média brasileira. Tem uma população carente. Tem uma população carente no sentido de entretenimento e lazer. Não tem praia aqui por perto. Não tem grandes destinos. Temos aí algumas alternativas, mas não tem um grande destino. Então, o brasiliense no fim de semana não tem um polo de entretenimento e lazer. Pela questão do tombamento da cidade, que a gente respeita e acredita muito, mas não surgiu um bairro boêmio, um espaço para a vida noturna, um ponto de encontro. Brasília ficou muito compartimentalizada, muito separada, muito dependente do automóvel. E quando nós começamos a estudar esse projeto, fomos a Lúcio Costa e encontramos que Lúcio Costa planejou um setor de entretenimento e lazer ali à beira do eixo monumental para que fosse um espaço de convivência. Se Brasília é a grande cidade interior que todo mundo fala, a gente quer ser a sua pracinha, o lugar que todo mundo vai, encontra, para ver e ser visto. Quando foi que o senhor pensou e começou a estudar a Brasília como alternativa para investimento? Olha, nós fizemos a operação da Copa do Mundo para 2014 da FIFA, o governo federal para a FIFA, e durante esse processo acompanhamos todos os estádios, toda a infraestrutura, toda a parte não esportiva da Copa, fomos nós que tivemos o privilégio de organizar. E o estádio de Brasília, o estádio nacional, sempre chamou atenção pela localização, pela dimensão do estádio e pelas oportunidades do entorno. É um dos poucos estádios que está dentro de uma região metropolitana e que tem espaço para expansão. Então, a gente olhava para esses estádios fora na Europa, Estados Unidos, que são âncoras de uma área de entretenimento e lazer, e via, assim, de uma forma muito transparente, que isso poderia se aplicar aqui à Brasília. Começamos esse projeto em 2015, com o governador Hollenberg. Foi um trâmite muito complexo para passar por todos os órgãos de controle, o IFAM, a ONU, os órgãos distritais, para conseguir convencê-los de que Brasília precisava ter essa área e produzir as alterações normativas que dessem a segurança jurídica. Porque a outra dificuldade que a gente vê muito aqui em Brasília, no Brasil em geral, mas especialmente em Brasília, era uma certa insegurança jurídica, uma certa preocupação com o empresário, um grupo de empresas, explorar um patrimônio público e ganhar dinheiro com isso. E sem o lucro, não há sentido na iniciativa privada em atuar. Quer dizer, criado esse marco legal que permitia e que permite, nós temos a Lei 946, que dá essa base legal para a construção e a concessão que foi assinada no ano passado já pelo governador Ibanez, que, enfim, chutou a bola para dentro do UOL, criaram-se as condições para o projeto desenvolver. Nós fizemos esse concurso arquitetônico a pedido do IFAM, liderado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, que deu uma cara ao projeto, já está aí no público hoje o desenho. E nós estamos agora no processo de aprofundamento do detalhamento do projeto para que, em 2022, Brasília possa ter essa, possa estar completa, possa ter, além de todo o plano arquitetônico, possa ter o seu bairro boêmio, possa ter uma área de entretenimento e lazer, como toda grande metrópole tem. O senhor deu algumas pistas aí da dificuldade ao longo da história de Brasília para essa falta de investimentos, a questão da amarração jurídica. O senhor vê alguma coisa, além desse ponto, outros fatores que, vamos dizer assim, atrasaram Brasília do ponto de vista de uma cidade para grandes eventos? Olha, eu acho que Brasília sempre... Brasília é uma cidade com muitas oportunidades. e, às vezes, as oportunidades se materializam até mais rápido. O nosso projeto tem um ciclo de maturidade um pouco maior, um ciclo de investimento um pouco maior. Eu acho que as oportunidades que apareceram em Brasília antes, de desenvolvimentos imobiliários, de loteamentos, fizeram com que os empreendedores desse setor, do setor imobiliário, olhassem em oportunidades de retorno mais curta. e, talvez, os projetos de médio e longo prazo tenham ficado para trás por causa disso. Nós já viemos com uma cabeça, com um ciclo de investimento de uma década. De uma década. E a gente está falando de quanto de valor total? Olha, a primeira etapa do investimento no Boulevard é um investimento de 500 milhões de reais, meio bilhão, que vai gerar 4 mil empregos direto. O investimento total, ao longo da concessão, a gente espera que chegue perto de um bilhão de reais. E aí, os parceiros, nesse momento, o senhor tem buscado ainda? Como é que está aí? Nós estamos fazendo, nós temos uma estrutura de capital para iniciar o projeto. Parte do segredo de um projeto imobiliário vem da alavancagem financeira. Então, dependemos do mercado para financiar parte do projeto. O projeto feito a capital próprio é um projeto que tem uma rentabilidade menor. Então, nós vamos alavancar o projeto. E temos tido até uma receptividade muito boa nisso. E parte do projeto vem dos âncoras. A gente já divulgou alguns, o cinema, alguns parceiros, outros preferem ficar anônimos até o momento adequado. Mas a gente tem sentido uma receptividade muito acima até do esperado dos grandes empreendedores do setor, dos grandes promotores de conteúdo, todos muito entusiasmados com a oportunidade de colocar a Brasília na rota do entretenimento e lazer. E a gente já tem alguns resultados concretos para falar. Nos primeiros 60 dias de operação da arena, do complexo, nós tivemos meio milhão de público pagante. Tivemos, por exemplo, a Supercopa, que é o grande jogo, talvez, do ano no Brasil. Tivemos o Carnaval no Parque, com oito aberturas com muito sucesso. Tivemos eventos religiosos. Tivemos a turnê do Maroon 5. Tivemos o UFC. Então, assim, conseguimos já dar uma amostra do que será o complexo daqui para frente. E nesses seis meses, perdão, nesses dois meses, trouxemos mais público do que no ano passado inteiro sobre a gestão pública. Não por falta de vontade do gestor público. A gente sabe que o pessoal tinha vontade de trazer. É que é difícil, né? O setor público é muito amarrado, é muito travado para fazer negócio, não tem agilidade necessária, não tem os graus de liberdade necessários para atrair esses conteúdos mais complexos. Qual é o objetivo principal do senhor em relação ao sonho que o senhor teria, que o senhor tem em relação a essa direção, enfim, em relação a esse investimento? Como é que o senhor imagina, a gente está falando de 2022, mas a gente pode falar deste ano, enfim, o que é que o senhor imagina que a gente pode ir para Brasília? Olha, a gente realmente, eu acho que o nosso objetivo é muito claro, é de criar ali no entorno do Estádio Nacional uma área de entretenimento, como seria a Lapa no Rio de Janeiro, a Vila Madalena em São Paulo, o Champs-Élysées em Paris, o Porto Madeiro em Buenos Aires, a Broadway em Nova Iorque, acho que toda grande cidade tem o seu ponto de referência. a gente quer trazer isso para Brasília e quer ter a possibilidade de, num sábado, meia-noite, querer ir em um restaurante, ter restaurantes abertos, ter opções de entretenimento e lazer que não incomodem os vizinhos. Quer dizer, Brasília tem esse planejamento, esse respeito maior pela urbanidade que outras cidades no Brasil, e a gente tem uma área que pode dar essa vida noturna, dar esse ponto de encontro sem prejudicar, sem atrapalhar ou sem incomodar os vizinhos, porque a gente não tem vizinhos residenciais. Imagino que essa estrutura, esse investimento, ele vai se dar não só para os moradores de Brasília, mas a ideia é trazer turistas também para que venham para esse empreendimento. O senhor tem um público-alvo? Por exemplo, na Copa do Mundo, a gente viu várias pessoas do Norte, do Centro-Oeste, vindo para jogos aqui em Brasília, para o estádio. Menos Rio, menos Minas, menos Nordeste, como é que o senhor avalia? Qual é o público-alvo desse turista de Brasília? Ou não existe isso e você vai ter um público completamente de várias capitais? Não, olha, nós também já estamos fazendo pesquisa em todos os eventos. No Supercopa, por exemplo, tivemos aproximadamente 10 mil torcedores que vieram de fora de Brasília. Aí, no caso, Curitiba e Rio de Janeiro, porque eram times dessas localidades. No Meron Five, muita gente veio de Goiás e do Nordeste. A gente mede muito também pelos hotéis e o setor hoteleiro ali, nesses eventos, sempre lotado com ocupação máxima. Eu acho que ajuda muito que Brasília tenha uma logística muito boa, tenha um aeroporto fantástico, tenha uma rede hoteleira capaz de absorver aí essa demanda. E Brasília é uma cidade segura. E a gente tem divulgado muito a ideia de que venham conhecer Brasília rodando por aí, em São Paulo, em Rio, em outras cidades. Pergunta para um taxista, para um motorista de aplicativo. Às vezes, ele conhece uma capital, conhece outros países e não conhece a sua capital. Então, acho que a gente tem que fazer um esforço, um processo de convencimento para dizer que Brasília é mais do que política, Brasília é mais do que tribunais. Brasília é uma cidade viva, uma cidade pujante, uma cidade segura, uma cidade bonita. E a gente quer dar a essa pessoa que tem uma curiosidade de vir conhecer a Brasília, uma desculpa. Venha para ver um jogo de futebol, venha para ver um show, venha para ver um evento e passe um fim de semana na sua capital, conheça a sua cidade, volte falando bem, traga seus amigos, e acho que com isso a gente acelera esse ciclo positivo do turismo em Brasília. Os políticos são responsáveis por essa má imagem de Brasília durante os turistas? Eu acho que Brasília, quem não é de Brasília tem uma percepção de Brasília pior do que a cidade realmente é. Brasília é muito mais do que ela aparenta ou do que ela é percebida. Eu acho que o desgaste que a classe política sofreu nas últimas décadas e somado a essas questões de judicialização e policialização da política criaram uma imagem muito ruim. Quando fala de Brasília e lá vem notícia de corrupção. O Brasília é muito mais que isso. A gente tem que mostrar que o Brasília é uma cidade viva, uma cidade acolhedora, uma cidade moderna, uma cidade segura, uma cidade bonita e que o brasiliense recebe muito bem. E a gente tem, acho que a nossa parcela no trabalho é dar o conteúdo, é dar a desculpa para que os brasileiros venham conhecer e num segundo momento até os latino-americanos. Hoje a gente tem mais voos para Brasília ligando cidades da América do Sul do que São Paulo mesmo. Então dá para até trazer o pessoal de fora vir conhecer e vir aproveitar das maravilhas que Brasília oferece. O que falta às vezes é o conteúdo, é o fato motivador para que as pessoas venham. E aí a gente vai ter um trabalho, acho que o Brasília já está fazendo esse trabalho bem, de dar uma atenção, um trato melhor ao turista para que ele se sinta bem, volte falando, poxa, o Brasília é muito mais legal, não é só político, tem um lago bonito, tem paisagem, enfim, tem os conteúdos e essa propaganda boca a boca que é o que vale muito mais hoje do que qualquer propaganda institucional. No começo da construção de Brasília e até hoje se discute ainda se Brasília deveria ser de fato a capital do Brasil. Evidentemente que isso já está decidido e não há o que falar, perguntar para um investidor, para um empresário sobre algo que não é prático do ponto de vista político e econômico, geralmente ele vai dizer, olha, isso já está decidido aqui, mas eu queria saber do senhor, o senhor chegou a, em determinado momento, travar discussões sobre a transferência da capital para Brasília e o que é que o senhor acha que Brasília, nesse caso, a transferência foi uma decisão acertada? Eu acho que foi acertadíssima, porque o Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma logística complicada, uma cidade formada, uma cidade que o governo era mais um apêndice ou mais um complicador para a cidade. A vinda da capital criou um eixo de desenvolvimento e hoje a gente tem talvez o centro-oeste como o grande motor, o grande fator de crescimento da economia, o sudeste um pouco mais ou menos energizado para manter o crescimento do Brasil, quer dizer, o centro-oeste e Brasília, seguramente, é um dos dessas locomotivas que puxam o centro-oeste. A gente tem uma cidade planejada, uma cidade organizada, deu, tirou um pouco do caos urbano que é São Paulo, Rio e as outras metrópoles que cresceram de forma desorganizada. Eu acho que Brasília agora, ao completar os 60 anos, passa por um momento de reflexão, porque a cidade cresceu ou nasceu para ser sede do governo e hoje o governo é uma função ainda muito importante, mas cada vez menos, cada vez menos relevante. Eu acho que Brasília tem que encontrar novas alavancas de crescimento, novas fatores de desenvolvimento. A gente tem, por exemplo, universidades fantásticas aqui, então pode ser um grande polo acadêmico. Nunca será um polo industrial. Que bom, não teremos poluição. Por que nunca será um polo industrial? Porque a gente está longe de matérias-primas e já temos uma população educada suficiente para ir direto para o terceiro setor. mas podemos aproveitar essa vantagem logística que está no centro do país, as ligações rodoviárias e aeroviárias, uma estrutura de hotéis para ser um polo de eventos, de shows, de conexão de diversos conteúdos e diversos saberes aqui em Brasília. Eu acho que a gente pode, Brasília tem uma condição muito boa de se tornar um polo para o empreendedorismo digital, que é uma coisa que não requer uma infraestrutura de fábricos, acesso a matéria-primas, requer, na verdade, um banco de talentos. Se a gente pensar a quantidade de alunos que as faculdades de Brasília, muitas, na primeira linha da Academia Nacional, estão colocando no mercado de trabalho e eram alunos que há dez anos atrás eles iriam fazer o seu concurso e entrariam em uma carreira de servidores públicos. Hoje, por N razões, esses concursos existirão em uma fração do que eram há dez anos atrás. Então, a gente tem que dar essa molecada, essa molecada no bom sentido, uma nova destinação, aproveitar esses recursos humanos bem formados. O empreendedorismo digital é uma ação. O turismo médico é uma coisa que Brasília pode se desenvolver muito bem. A gente vê grandes hospitais se mudando para Brasília e tornando, talvez, desviando o público do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, em vez de ir a São Paulo para um tratamento médico, poder vir a Brasília. E a gente quer, na mesma escala, no entretenimento e lazer, se tornar alternativa viável a São Paulo. E se São Paulo bobear, em dez anos a gente passa a São Paulo como fonte de entretenimento e lazer. O senhor pensa em fazer investimentos em outras áreas em Brasília ou o senhor seria uma espécie de estimulador desse desenvolvimento em Brasília a partir de polos de informática, polos médicos? Como é que o senhor está imaginando? Por exemplo, a medicina é uma coisa que a gente quer criar dentro ali do projeto do Boulevard. nós estamos querendo um polo de medicina esportiva, uma coisa muito focada, o esporte aproveitando desse entorno de Brasília no desenvolvimento médico. Agora a gente vê outras oportunidades em Brasília também. Nós recentemente ganhamos a licitação da Toa de TV Digital, que é um outro aparelho. Estamos disputando outras outras concessões aqui em Brasília e fora de Brasília também. Disputamos recentemente o Otódromo Interlagos, estamos no processo do Maracanã. A gente vê nessa área de entretenimento e lazer e conteúdos expandidos uma oportunidade de desenvolvimento, até porque os grandes concorrentes, as grandes empresas de concessão hoje estão todas machucadas pela Lava Jato, acho que sem o apetite que tinham no passado. Como é que o senhor vê a questão econômica do Brasil nos próximos meses? Olha, eu acho que o Brasil passou por uma experiência de estado grande e a gente viu que essa experiência não funciona, mas o Brasil ainda está procurando encontrar o seu caminho do desenvolvimento. a gente tem uma série de desigualdades sociais para resolver, uma série de desigualdades econômicas, mas às vezes perdemos muito tempo com os problemas do século XXI sem ter resolvido os problemas do século XIX. Mais de um terço da população não tem saneamento básico, nós estamos discutindo questões que são a ponta do debate na Europa e na América do Norte. Eu acho que talvez o Brasil deveria perder mais tempo e dar mais atenção a resolver a base da sua economia, resolver as concessões, as funcionalidades básicas da economia antes de se debater ou se engajar nessas debates que são importantes, são relevantes, mas não estão na precedência e na ordem. Brasília, nesse caso, tem uma vantagem, porque a Brasília é uma cidade por ser pensada, ela tem uma infraestrutura mais organizada ou mais equilibrada sem grandes problemas. O que a gente está falando é que você tem uma estrutura hoje que te permite discutir determinados temas que o Brasil ainda não consegue discutir. Exatamente, quer dizer, sob esse ponto de vista, a Brasília está mais pronta para os desafios do século XXI, para, enfim, a modernidade, a economia, a era da informática, a era da informação, qualquer que seja essa fase que estamos entrando, os historiadores lá na frente vão batizá-la, do que o resto do Brasil. O Brasil ainda padece de muitos problemas. E eu acho que essa é uma das grandes oportunidades que Brasília tem, se firmar como um polo irradiador de novas tendências para a sociedade, seja em desenvolvimento tecnológico, seja em entretenimento e lazer, seja em até gestão. Brasília tem uma outra vantagem, Brasília não tem poder municipal e poder estadual. Então, um governo atuante, um governo dinâmico, um governo voltado ao empreendedorismo, ajuda mais do que nos outros estados, porque você depende de um alinhamento entre o prefeito, o governador e o governo federal. Aqui a gente tem um índice federativo a menos, a introdução é mais fácil. O senhor passa os finais de semana todos, os finais de semana em Brasília? Passo todos os finais de semana em Brasília, meu celular já é GMA1 há algum tempo, com muito pesar, vendi o ano passado um imóvel que eu tinha na praia lá no litoral norte de São Paulo que eu gostava muito, mas eu acho que se a gente muda, a gente muda para valer e como fizeram os conquistadores espanhóis, não que a gente tenha vindo aqui para conquistar, mas a gente vem e queimos navios e viemos para ficar mesmo. E o senhor faz o que em Brasília no final de semana, nas horas vagas? Quando não tem evento, evidentemente, não... É, felizmente, nós temos muita ocupação aqui, mas eu estou velejando, eu gosto muito do lago, gosto muito de velejar, então estou passando meus fins de semana velejando. Aqui em Brasília também consegui recuperar uma... um amor antigo que eu tinha que era a moto, São Paulo é uma cidade, eu morava em São Paulo antes, São Paulo é uma cidade que não... muito inimiga das motos, seja pela questão de segurança, seja a questão do trânsito, e aqui em Brasília é muito bom. Agora no período de chuvas é um pouco mais complicado, mas passear de moto, o lago com a vela tem sido boas diversões. Eu acho que é importante o lago, ele é um... ainda é muito pouco acessível para a população de Brasília, o senhor imagina que o senhor tenha visto isso velejando, quer dizer, a população de Brasília aproveita muito pouco o lago. O senhor imagina que possa ter alguma solução para isso? Eu acho que, como tudo, as pessoas vão ao lago, curtem, se divertem, mas não tem conteúdos, não tem atratividade para que a permanência se estenda. Foram criadas áreas muito interessantes, parques à beira do lago, mas a gente precisa efetivamente levar conteúdos que mantenham as pessoas. Tem aparelhos muito bons, o Pontos é um exemplo muito legal, mas a gente precisa ter mais atividades voltadas ao lago e talvez mais áreas tipo praia mesmo. O brasileiro gosta muito de ir para a praia, areia, tomar uma cervejinha, tomar uma caipirinha, ouvir música e a gente vê poucas áreas com essa configuração. Queria agradecer o senhor pela entrevista, queria agradecer a você pela audiência e até a próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto